Música Nesta quinta-feira os parlamentares voltaram a se reunir de forma remota e presencial para mais uma sessão plenária. Foi discutida a proposta do deputado Carlos Mink, que cria o Monumento Natural Estadual das Dunas do Peró, no município de Cabo Frio. São mais de 450 hectares localizados na área de proteção ambiental estadual do Pau Brasil. O Monumento Natural é composto pelo campo de dunas de Peró, a vegetação de restinga e brejo adjacente, os sambaquis e mais de 4 mil metros da praia do Peró em estado primitivo. O objetivo do parlamentar é preservar a região conhecida como Lençóis Fluminenses, manter plantas e animais nativos e formar um corredor ecológico unindo duas áreas do Parque Estadual da Costa do Sol. O projeto aprovado segue agora para análise do governador. Nós introduzimos um estudo técnico muito bom, de 30 páginas com fotos, como as dunas eram em 1800 e as funções dela. Então, o órgão ambiental vai ter a função de fazer audiência pública, que é obrigada a fazer antes de criação de uma unidade de conservação, e traçar o perímetro definitivo dentro daquela área de 400 hectares. E tem um prazo para fazer isso, um prazo limite de um ano. Nós consideramos um grande avanço isso, porque houve um acordo em relação às suas funções, nós temos um diálogo muito bom com a CEIA e com a INEA, as emendas foram boas, então ele está muito fundamentado. Passou pelo segundo dia de discussão a mensagem do governo que traz o orçamento para 2022. O texto prevê arrecadação líquida de R$ 85 bilhões, o mesmo valor estipulado para os gastos, ou seja, não há previsão de déficit nas contas do Estado para o ano que vem. O Poder Executivo também estima um crescimento na arrecadação de royalties e participações especiais, que deve chegar a quase R$ 21 bilhões em 2022, R$ 7 bilhões a mais do que o valor arrecadado em 2021. O projeto poderá receber emendas dos parlamentares do dia 8 ao dia 12 de novembro. Para o deputado Valdeque Carneiro, a previsão do governo é conservadora e o Estado deve arrecadar mais de R$ 85 bilhões. Cada vez mais importante monitorar como que o Estado vai fazer com a adoção de prioridades na execução do orçamento em 2023, diante dos grandes desafios que nós temos. Quero lembrar, por exemplo, a necessidade imperiosa de ter ações contundentes de enfrentamento à pobreza, à miséria, à população em situação de rua. Isso virou uma nova epidemia no Rio de Janeiro. As pessoas estão morrendo de fome. E o Estado, o Poder Público, tem que ter ações contundentes. Por exemplo, a abertura de restaurantes populares em todo o Estado. A reabertura deles em todas as regiões do Estado. Isso é fundamental. A educação. São dois anos letivos, 2020 e 2021, severamente comprometidos. Taxas de evasão estimadas em grande proporção. É preciso fazer investimentos robustos na rede estadual de educação. Os parlamentares também voltaram a discutir a revisão do plano plurianual de 2020 a 2023. A proposta atualiza e substitui previsões que não foram consideradas na época em que o texto foi elaborado, em 2019, como, por exemplo, as crises sanitária, econômica e social causadas pela pandemia do novo coronavírus. O projeto determina ainda a revisão da programação dos poderes executivo, legislativo, judiciário e de órgãos autônomos e empresas estatais independentes. O PPA também poderá receber emendas entre os dias 8 e 12 de novembro. O projeto do deputado Márcio Canella altera a lei estadual que obriga as agências bancárias a oferecer álcool em gel aos clientes. A proposta determina que o produto deve ficar disponível também nos caixas eletrônicos e não apenas no interior das agências. O texto foi aprovado e segue agora para sanção ou veto do governador. Já o deputado Daniel Librelon quer autorizar o governo a criar o Cartão Prontidão, um auxílio para familiares de pessoas desaparecidas. Os parentes podem solicitar o cartão quando o registro do desaparecimento completar uma semana. De acordo com o texto, o Poder Executivo deve determinar qual secretaria vai administrar o benefício. O projeto recebeu nove emendas e vai ser analisado pelas comissões. A preservação do patrimônio cultural pode passar a ser um dos critérios para a distribuição do ICMS do Estado para os municípios. Os 25% de recursos arrecadados com o imposto são repassados para as prefeituras, seguindo critérios como população, área geográfica, receita própria e conservação ambiental. A proposta do deputado Eliomar Coelho autoriza o Poder Executivo a incluir na lista de critérios a preservação de bens culturais por parte dos municípios. O projeto foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. A gente viu que muitas cidades têm, às vezes, um patrimônio material ou até imaterial de relevância e importância até para o desenvolvimento da própria região. E que praticamente isto não avança, não se concretiza como deveria por falta de um apoio, de um olhar diferente do executivo, principalmente o aporte de recursos financeiros. Também foi discutida a proposta de criação do Fundo Pró-Sporte para financiamento de projetos esportivos no Estado. O fundo será composto por recursos do Estado e doações. E as empresas que contribuírem podem ter desconto no ICMS. A matéria do deputado Rodrigo Amorim recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Os programas e projetos apoiados pelo FECAM, o Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano, devem destinar de 1 a 5% do total de recursos aprovados para educação ambiental. De acordo com a proposta do deputado Carlos Mink, podem ser financiados pelo FECAM cursos de formação continuada em educação ambiental para professores da rede pública estadual, capacitação de agentes multiplicadores de boas práticas ambientais em comunidades e campanhas de informação ambiental, entre outras iniciativas. O projeto foi aprovado e ainda retorna ao plenário para mais uma votação. Essa lei garante um percentual pequeno de recursos do FECAM, que é um fundo robusto, vem dos royalties do petróleo, que vão aumentar agora, para a educação ambiental, dentro e fora das salas de aula. é a mudança de comportamento. A gente está vendo a COP de Glasgow, a gente tem que fazer a nossa parte. E a educação ambiental ajuda muito.